Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu falar algo com você. Quanto você está ganhando por mês? Você está contente com o salário que você está ganhando? Se você está contente, está sobrando um pouco ali no final do mês, está dando para você investir, está dando para você guardar, beleza. Então, esse vídeo talvez não seja para você. Agora, se não está sobrando, às vezes está sobrando dívida, não está sobrando dinheiro, ou está só empatando ali, sabe, dá só para pagar na rapa ali, quando chega no final do mês. Esse vídeo é para você. Você sabia que para ganhar dinheiro o segredo é não correr atrás do dinheiro? Você sabia disso? Eu fiquei por muitos anos trabalhando de empregado, trabalhando de funcionário em empresa, fui encarregado, fui gerente de várias empresas, fui oreia seca de várias empresas até chegar a alguns cargos mais elevados. E eu vivia sempre correndo atrás do dinheiro. Depois que eu aprendi que para ganhar dinheiro o segredo é não correr atrás do dinheiro. É o inverso, né? É uma coisa assim, até engraçada. Para ganhar dinheiro o segredo é não correr atrás do dinheiro. O dia que eu entendi isso, eu passei realmente a ganhar dinheiro de verdade. O segredo para ganhar dinheiro, preste atenção nisso, o segredo para ganhar dinheiro não é correr atrás do dinheiro, é aprender algo que vai de encontro com a necessidade de alguém. Conseguiu entender? Não é correr atrás do dinheiro, você procura aprender algo que vai de encontro com a necessidade de alguém. Aí você começa a criar fontes de renda. Hoje, hoje nós já estamos já, né, a Casa do Sabão, com o nosso projeto, com o meu livro, já estou já com oito fontes de rendas. Cada uma delas resolve o problema de alguém, cada uma delas resolve a situação, ajuda a situação de alguém. Quando você faz isso, você não precisa corretar do dinheiro. O dinheiro começa a vir atrás de você. Sabia disso? Quando você procura fazer algo que vai de encontro com a necessidade de alguém, aí o dinheiro começa a vir atrás de você. Talvez tenha, eu tenho certeza que tem pessoas assistindo esse vídeo, que ganha aí um salário e meio, dois salários, no máximo até dois salários e meio, a média de salário no Brasil até dois salários e meio, e aí já é considerado que uma pessoa ganha razoavelmente bem, né, dois salários e meio. Você sabia que com o único produto desse aqui, ó, da saboaria artesanal, que a saboaria artesanal é um gigante de oportunidade de renda, é uma das nossas fontes de renda, é a saboaria artesanal. Sabia que um produto desse aqui, esse aqui é o sabonete do açafrão, tá? Um produto desse aqui possibilita você ganhar bem mais do que você está ganhando no seu emprego aí? E um único produto desse, você sair para vender ele, né, uma única linha de produto desse, né, você sair para vender, só vou fazer uma soma para você entender aqui. Pare de correr atrás do dinheiro, procura aprender coisas, procura aprender algo que vai de encontro com a necessidade de alguém, que vai resolver aquela necessidade de alguém, você vai ver que o dinheiro começa a correr atrás de você. Olha, esse sabonete aqui do açafrão, a gente vende ele por R$15, tá? R$15. Você sai para fazer a venda direta, batendo de porta em porta, você consegue bater aí em 100, 200, 300 casas, vamos dizer que você consiga vender aí 60 desses, você bateu aí, você conseguiu vender 60 desses, R$15. É só você saber apresentar o produto, olha, aqui na frente tem o nome do produto, aqui atrás tem todos os benefícios do açafrão para a nossa pele, tá? Aqui atrás, eu estou usando aqui o açafrão, mas pode ser qualquer um produto, até essências, você pode bater de porta em porta vendendo essências, sabia disso? E vende, viu? E vende. Vamos dizer que você conseguiu bater aí em 200, 300 casas, mas você conseguiu vender 60 só, tá? 60. Vamos fazer aqui, 60 vezes 15 é igual, você consegue vender R$900 em um único dia. Você consegue vender, se você bater de porta em porta, não tiver preguiça, sai de manhã ali, às 8 horas da manhã, começa, né, se for muito cedo, você vai incomodar as pessoas. Às 8 horas da manhã, vai até umas 11 horas, depois você deixa o sol dar uma acalmadinha, sai depois das 2h30, 3h, e vai até 18 horas, você consegue vender num dia. 60 desse aqui, ó. Você consegue vender R$900 em um único dia. Mas nem tudo é lucro. A metade desse aqui, no mínimo a metade é despesa. O frasco, a válvula, o rótulo, etc, etc, no mínimo 50% é despesa. Aí você pega, 50% é despesa. Aí você faz isso aqui, tira 50%, sobra R$450 livre no dia. Estaria bom para você uma diária assim? R$450? Estou usando como exemplo o único produto. R$450. Esse produto vai de encontro com a necessidade de alguém. Entendeu? Você fabricou algo que vai de encontro com a necessidade de alguém. Você está levando para apresentar esse algo que vai resolver aquela necessidade daquela pessoa. Aí vamos dizer que você faz isso durante 25 dias no mês. Os outros 5 dias do mês você vai atrás das válvulas, você vai atrás de matéria-prima. Vamos dizer que você fez isso durante 25 dias no mês. Vamos lá? Vezes 25 é igual, dá R$11.250. Você não ouviu errado não. R$11.250. Já foi tirada a despesa. Estaria bom para você um salário assim? Então pare de correr atrás do dinheiro. Vai atrás de aprender algo, aprender coisas, aprender algo que vai de encontro com a necessidade de alguém. Aí você vai começar a ganhar dinheiro de verdade. Quer aprender com a Sabo Aritazal? Quer aprender com o nosso curso? Está assistindo o vídeo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Por exemplo, da nossa loja para você adquirir o nosso produto. E também do nosso curso que está com desconto. Está assistindo o Instagram? Está lá em cima na bio. Veja se seguiu nossos alunos. O que eles estão falando? Eles estão conseguindo construir fonte de rendas? Através dos produtos que aprendem no nosso curso? Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, galera. Vamos que vamos para o sabão. Com nova embalagem. Aí, está vendo? Como as coisas mudam, né? As coisas melhoram. Está vendo? Olha a diferença. Está vendo, gente? Deus abençoe. A gente vai ampliando, né? Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão. Fui fazendo. Produzi isso aqui. Mas fui adquirindo conhecimento. E hoje eu já cheguei, né? Essa embalagem aqui, ó. Cheguei essa embalagem. Água sanitária também, né? Ele já tem. Já eu já produzo bastante. Já vendo bastante. Está bom, gente? Deus abençoe vocês. Nos guardem. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca. Muitos falaram que não ia dar certo. Mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoe. Nunca desista dos seus sonhos. E tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso, eu já comecei a vender alguns produtos. E isso tem só dois meses. Mas melhorou muito, muito mesmo a qualidade dos meus produtos. Com as receitas dos professores. E também o apoio, né? Muito bom o apoio que ele tem aos alunos. Todas as dúvidas que a gente tem estão sempre apostas para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente está só iniciando. Não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas. Então, ele é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, né? Lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando. Então, aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos, né? E aí eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas quatro semanas, eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana. Então, em um mês aproximadamente, eu já tiro aí um salário, um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro, mas o lucro compensa muito o trabalho. Dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos caserosos que a gente tem de aprender novos produtos, né? De reinventar as receitas, como diz o professor, de brincar com as receitas. Agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos aí. Esse é o meu estoque de lava-roupas, tipo homo. Eu tenho ele na cor azul e hoje eu modifiquei e ele ficou assim, o tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido. E aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta, eu tenho vários desinfetantes e eu tenho também a água sanitária nesses estoques. Todas saem muito bem, só elogio para os meus clientes. Muito bom mesmo, a produção de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo os clientes, né? Quando eles chegam e eu ainda não tenho as prateleiras, eu também comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega e atendo na rua, domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Então, aqui está a produção de homo líquido, do alvejante sem cloro, da água sanitária. Eu tenho oito fragrâncias de desinfetante e eu tenho quatro fragrâncias de amaciante, dos amaciantes. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção do sabonete líquido, aqui estão os sabonetes em pedra, aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco os tratos, algumas essências, hidratação do álcool para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido para a limpeza mais geral. São também os desinfetantes, amostras da pasta de arear alumínio. E aí, para concluir o meu vídeo, eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida, com certeza tem sido o propósito de Deus na minha vida, o curso do professor Jaime. Porque está mudando muito o meu dia a dia, mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso e a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe, conhece novos produtos. E recebe dia após dia, elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá, daqui dois meses eu vou colocar novo vídeo, mostrando para vocês novas produções no avanço da minha fabricação. Era isso. Tchau. 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 Tchau.